Manoel, amanhã manda você lavar direito Nossa, não é tudo que eu faço Tudo que eu ajudo, nossa Mas não tem nada, Manoel É pra você lavar direito isso daí Manoel, não tem nada Vai Manoel, anda logo, vai Manoel, você também tem serviço Eu vou quebrar a sua cara, hein? Eu vou quebrar a sua cara Manoel, eu quero tudo que tem dentro dessa casa limpa, hein? Tudo, tudo eu quero lavado ensabuado, e você Manoel vai lavar seus telhos Vai lavar seus telhos, Manoel Ah, que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo nessa casa Eu tenho que lavar roupa, lavar roupa limpa a casa, eu tô trabalhando pra fora tá cheio também Vai, vai começar a limpar esquitar, Manoel Mãe, vem ver o que ela fez Que que ela tá fazendo, Manoel? Vai limpar essa casa Ela tá esfregando tudo Que que foi? Ai, misericórdia Manoel, o que você tá fazendo? Senhor da glória Manoel, desligue essa água Ai, Jesus, meu Deus Sai, sai da tua Não é pra lavar Manoel, o que você fez?